O que as pessoas confundem Estado laico com Estado laicista O Estado laico É o Estado que te dá a liberdade De você crer ou não crer no que você quiser Ele não te obriga a seguir Uma religião E o Estado laicista é o Estado ateu É um Estado que você não pode crer em nada A China Voltei da China agora há pouco tempo atrás Estive lá com o presidente Bolsonaro Fizemos uma visita E descobriram que eu estava no hotel Alguns cristãos brasileiros que moram lá Mas não comeram mocego não Mandaram me chamar E eu chorei com eles num canto do hotel Diziam, pastor, nós não podemos congregar Será que não pode? Eu falei, por que? Tem a igreja, a igreja é instituída pelo Estado Disseram assim, nós que somos aqui Nós podemos congregar com o passaporte na mão O meu filho nasceu aqui na China O meu filho não pode ir na minha igreja, pastor Se a China descobrir que o meu filho chinês Nascido aqui está indo lá Eu sou multado, sou preso Agora, estou te falando aqui Estou te dando aqui em primeira mão Agora, nesse exato momento Agora, tive o ano passado Um ano retrasado na China Eu recebo isso todos os dias Então, em países comunistas Não tem igreja lá? Tem igrejas, mas as igrejas são estatizadas Ou seja, o Estado domina a igreja Ele quer saber o que o padre prega O que o pastor prega Se o pastor citar alguma coisa Porque a Bíblia provoca revoluções Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará O cristão sabe que acima do rei está Deus E o comunismo não aceita isso Por que que Karl Marx E outros grandes E outros filósofos Disseram que a religião é o ópio do povo Porque a religião é o último bastião Que impede o comunismo de ser pleno O comunismo é pleno por quê? Porque o Estado tem que ser Deus O Estado tem que ser provedor Bolsa Família Bolsa Aquilo Bolsa Carro Bolsa Escola Bolsa Cinema O Estado tem que ser o provedor E aí, quando você pega um cristão genuíno Um crente genuíno Um católico genuíno Quando ele tem um problema na vida dele Ao invés dele ir lá na prefeitura Ele vai pra igreja Dobra o joelho e pede a Deus Ele pede a uma força superior E não se sabe Não se explica Porque milagre não se explica A pessoa resolve o problema dela Aí vem o comunismo E vê você adorando Deus Cristo Porque isso tira o foco Isso faz o Estado enfraquecer Então lá é um Estado lai Laicista Seria um Estado laicista Um Estado ateu Apesar que eles têm crenças em filosofias Tem budismo Tem isso, aquilo Tem um núcleo muito pequeno Do cristianismo Que eles aceitam até por conta de Acordos comerciais com o mundo Senão não conseguem entrar Mas é desse jeito O chinês Nascido na China Não pode ser cristão Se ele for cristão Ele é multado Se ele for encontrado na igreja As igrejas são vistoriadas Você tá no culto Daqui a pouco entra alguém Você não sabe quem é É um fiscal do governo De repente ele termina o culto Ele pede seu passaporte Se você é estrangeiro Você pode cultuar numa igreja cristã Se você é natural Chinês não pode Mas você pode cultuar na igreja cristã Ele pede seu passaporte